Tem coisas lá em casa que eu nem ligo mais Pra não ter que desligar Pessoas da minha vida parecem sumir Mas insistem em voltar Amores recantados feito pão dormido Vendo micro-ondas E o bom e velho gosto de romance antigo É sempre bom de recordar Flores que você traz pra me dar Não preciso disso pra lembrar Lembro cada beijo que eu te dei Eu lembro cada beijo que eu te dei Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar mais um Eu nunca esperei me encontrar com você nesse lugar O que você tem feito com os seus pais? Vamos sair para jantar O que que eu tô dizendo? Eu não acredito Olha o micro-ondas Desse jeito recantando Eu sei que não existe Nada pra descongelar Nada pra descongelar Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar Só pra lembrar mais um Parabéns a você nessa data querida Sinto muito, estou de partida Me disseram que é bom mudar Mas eu não sei por onde começar Por uma noite apenas serem seu é foda Coraná é bem melhor que soda Não lembro o que vão dizer O G7 vai se foder Aquelas festas na Playboy não tem Só mulher gostosa e triste mãe também Tudo que você está fazendo em casa Põe uma roupa ou um pau pra fora Todo mundo sempre está Onde todo mundo vai Todo mundo dá palpite Todo mundo quer convite Boa noite, todo mundo Há 110 batidas por minuto Bromelhas Bromelhas E aguardas as bromelhas E as bromelhas penduradas na sua mão E aquele cara na saleta da TV É o meu pai Avise se puder Avise se puder nossos amigos Que eu não vou lutar Em todos os lugares que vocês tiver eu vou conquistar Perto de você Eu não vou te ficar Tente não me esquecer Eu vou tentar sempre te amar Recém-chegado E ter te ato na rodoviária Tentei ligar Tente ligar Mas você não estava Eu na secretária Deixei recado Avisando que te amo E vou voltar Aquela calça pendurada No farol É do rangel Avise se puder nossos amigos Que eu não vou mudar Em todos os lugares que vocês tiver eu vou estar Perto de você Eu não vou te ficar Tente não me esquecer Eu vou tentar sempre te amar Avisse se puder nossos amigos Que eu não vou mudar Em todos os lugares que vocês tiver eu vou estar Perto de você Eu não vou te ficar Tente não me esquecer Eu vou tentar sempre te amar Essa se chama E por que não Eu estou amando Eu estou amando Pra ver se eu convenço Ela entrar na minha E por que não Teu sangue é igual ao meu Teu nome fui eu quem deu Te conheço desde que nasceu E por que não E por que não Eu estou adorando Eu estou amando Ver a minha menina E por que não E por que não Teu sangue é igual ao meu Teu nome fui eu quem deu Te conheço desde que nasceu E por que não E por que não E por que não Teu sangue é igual ao meu Teu sangue é igual ao meu Teu nome fui eu quem deu Teu sangue é igual ao meu Teu sangue é igual ao meu Teu sangue é igual ao meu Voulen ser igual ao meu E por que não Desse que nasceu E por que não Gente E por que não Porque não Uma salva de palmas para esse rapaz Leonardo Boffi nos pianos, teclados e enfim. E isso sim eu nunca fiz no show, vou apresentar a banda. No violão aqui ó, talvez infelizmente, Rodrigo Pila. No outro violão, Leandro Sá. Agora sem bigode. Ali sendo sempre linda, tocando um ar bom e cantando com a gente. Vive Pessaibes. Nunca fiz isso no show. Ali no baixo nós temos o nosso Android preferido. O cara mais a foder da história da humanidade. André Surcamp. As baquetas. Fazendo firulas. E falando em inglês. Lindo de morrer. Michel Von Tobel. E agora, o oitavo elemento dessa noite para nós. Roger Moreira do Traje a Rigor participando com a gente. A gente vai então tocar para vocês a primeira música que muitos, praticamente todos, conheceram. Inclusive o Roger. Melissa. Te fiz um rock, Melissa. Pode crer que é sobre amor. Pode crer que é sobre amor. Mas eu não sou publicitário. E a minha voz de vagé. Eu te escrevi em uma carta. Cheia de frases de impacto. E se precisar de alguma coisa. Pode pedir que eu faça. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Te fiz um mambo, Melissa. Sobre cegos na Polônia. E é sobre o teu bico furado, teus olhinhos puxados. É sobre a tua pele branquinha e pronta pra ficar morena. Se não tiver como ir pra praia, não precisa nem estalar os dedos. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a dirigir Melissa Eu aprendo a dirigir Eu aprendo a dirigir Ela vai mudar Vai gostar de coisas que ele nunca imaginou Vai ficar feliz de ver que ele também mudou Pelo jeito não descarto uma nova paixão Mas espera que ele liga a qualquer hora Para conversar E perguntar se é tarde pra ligar Dizer que pensou nela Estava com saudade Mesmo sem ter esquecido Que é sempre amor Mesmo que acabe Com ela onde quer que esteja É sempre amor Mesmo que mude É sempre amor Mesmo que alguém esqueça o que passou Ele vai mudar Escolher Escolher um jeito novo De dizer Amor Vai ter medo De que um dia Ela vá mudar Que aprenda a esquecer Sua velha Paixão Mas evita ir Até o telefone Para conversar Pois é muito Pois é muito tarde pra lidar Tem pensado nela Estava com saudade Mesmo sem ter esquecido Que é sempre amor Mesmo que acabe Com ela onde quer que esteja É sempre amor É sempre amor Mesmo que mude É sempre amor Mesmo que alguém esqueça o que passou Amor 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 Para conversar Nunca é muito tarde Pra ligar Ele pensa nela Ela tem saudade Mesmo sem ter esquecido Mesmo sem ter esquecido É sempre amor É sempre amor Mesmo que mude É sempre amor Mesmo que alguém esqueça o que passou É sempre que as pessoas Amor 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 Boa-da-da-da, boa-da-da-da-da Quero pra garota que já tem até experiências Não tenho razão pra me importar com o que os outros pensem Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Desde que tenha essa experiência Já experimentei ter paciência com as mais inibidas Mas enchei o saco, agora eu quero só mulheres vividas Na cara dura vou te dizer que essa garota pode ser você Desde que tenha essa experiência Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Desde que tenha essa experiência 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 Aplausos Eu te levo para qualquer lugar Pra poder cantar um novo dia Amanhã, como seria? Tanta coisa tenho que pensar E repensar um novo dia Dia desse, se eu não acordar Eu não vou mais cantar um outro dia Amanhã, como seria? Amanhã, um novo dia Aplausos Eu preciso do dia de amanhã Acordar de manhã um novo dia Eu te levo para qualquer lugar Pra poder cantar um novo dia Amanhã, como seria? Amanhã, um novo dia Amanhã, um novo dia Aplausos 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 Quero agradecer Quero agradecer os grandes amigos da Ultraman Que nos emprestaram nosso grande amigo Malásia Malásia Aplausos 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 Sobre nós dois Talvez você não irá encontrar Alguém com quem você possa falar Noite, dia, toda hora Pela madrugada Ei, eu quero ser seu amigo de novo Ei, eu quero ser seu amigo de novo Porque a gente sabe que a gente sabe Que vai sobre nós dois Ei, eu quero ser seu amigo de novo 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 De novo Muito obrigado Nós queremos chamar aqui no palco Uma pessoa que nós respeitamos e admiramos muito Paulo Miklos Obrigado Obrigado Dia perfeito Para na esquina e diz Goodbye Furtua como uma nuvem She really have a groovy Vi na flor Disse você é um amor E disse algo me impedia Era isso que eu sentia E me falou E me falou Dos seus romances Que quando pense em aprontar Ela vai e apronta antes E eu realmente não creio E eu realmente não creio Que de fina flor O cangalho esteja cheio E me disse E que também vai se guardar Para quando o carnaval chegar E eu realmente não creio E eu realmente não creio E eu realmente não creio Que quando pense em aprontar Ela vai e apronta antes Dia perfeito Para na esquina e diz Goodbye Furtua como uma nuvem She really have a groovy E eu realmente não creio E eu realmente não creio Entendem Ela vai e aprontar E eu realmente não creio E eu realmente não creio Tenho pressa pra chegar Pressa de ir pra outro lugar Sem que possa me sentir Dentro de uma folha que flutua por aí Pare de me perguntar Onde eu quero chegar Sinto que só quero ir Em cima de um tapete que flutua por aí Isso é uma loucura Isso é uma loucura Minha razão de existir É ter você sempre aqui Do meu lado e por que não Vem comigo num domingo voar no meu balão Isso é uma loucura Isso é uma loucura Isso é uma loucura Tenho pressa pra chegar Pressa de ir pra outro lugar Em que possa me sentir Dentro de uma folha que flutua por aí Isso é uma loucura 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 Obrigado, obrigado Chegando bem devagar Subindo cada degrau Bem devagar Que é pra não machucar Essa é a lei geral Ruvo, Tonho, Croco, Bicho, Solto, Voz, Ultraman Tem mais, nunca é demais Falar de alguns amigos Longa estrada Nego, Ruivo, Júnior tem o dom Do viola, sai o som Que é meio marrom J, D, Z, C, Batido, Apesar e também MC Cuidado cheio de abocada Caixa na cara, tudo bem aí Ruvo do baixo Pedro Sempre indo na plaza Há muito tempo Ei, você aí Espere um momento Nós somos super heróis Nós somos super humanos Vem uma vez Vem uma vez Você, meu ultramano Nós somos super heróis Nós somos super humanos Vem uma vez Vem uma vez Aqui não tem engano Na percussão duas cabeças Que nunca deixam na mão Tuas raízes uma versão Marcito, Malásia Segura a pressão Se tu é meu amigo Não seja vacilão Pode contar comigo Do zirigtu No tera com o teco No bala com o bala Com o banco do bum, bum, bum Deixa calar, calaca Bum Vários chacetas, vários nuances Vários sons, vários ritmos Várias cores Nós não cobramos dízimo Nós somos super heróis Nós somos super humanos Vem uma vez Vai ser Meu ultramano Nós somos super heróis Nós somos super humanos Vem uma vez Aqui não tem engano Cuidado com a rasteira Porque na hora H Super herói não vai ter Te liga ladrão Vê se não dá bobeira Ninguém vai lhe socorrer E o que eu falo não é beceira Cabe a você avaliar Esse toque ratoeira Cuidado pra não resbalar Todos apresentados De todos os lados Todos os confirmados Aqui são enxergados O negócio é o som Não é confusão A nossa gira é fudida Vivida É de peão Não se iluda Não vou te salvar Não tenho super poderes Para poder lhe ajudar Nós somos super heróis Nós somos super humanos Vem uma vez Vem uma vez Meu ultramano Nós somos super heróis Nós somos super humanos Vem uma vez Vem uma vez Aqui não tem engano Vem 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 局 Não tem engano Vem 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 A... A... Nós somos super-heróis Nós somos super-humanos Vem uma vez Ser meu ultramano Nós somos super-heróis Nós somos super-humanos Vem uma vez E não tem engan... Vou tocar uma música do nosso terceiro trabalho O nome desse trabalho se chama O Incrível Caso da Música que Encolheu em Outras Histórias E essa música se chama Santo Forte Simora, rapaziada! Vamos cantar! Deixa esse samba tocar na sua escola Deixa de pop curado e passa a bola Ouça a composição, julgue a evolução Pra melhorar a nossa vida Deixa esse samba dançar no seu terreiro Deixa de lado todo esse preconceito Venha com empolgação e com muita emoção Pra defender o nosso bloco na avenida Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar A balança Deixa passar a nossa alegoria Deixa ela vestir a sua fantasia Quem sabe você vai gostar Capaz até de adorar Vai ser demais Vai ser demais Vai ser bonito Deixa eu mostrar agora o meu enredo E por favor, meu bem, não tenha medo Junte a melodia com a minha harmonia Vai ser legal Vai ser legal Juntar o nosso grito Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro Também vai me ajudar Na que ficar, na que ficar Ficar aí parado, vou de braços cruzados Vendo o tempo passar, da benção Eu vou curtir, eu vou curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro, também vai me ajudar A balançar Tipo azeite na água, não mistura Cabeça dura, deve ser falta de cultura Vamos embora, não pode parar, não pode cansar Eu também não posso deixar de falar Fusão das raças, pro bem na massa Também sou brasileiro, quero levantar a taça Comissão de frente, sempre me faça lembrar Pra esquecer a tristeza, vamos balançar Balança preta, balança branca Balança tá na roda, vem pra minha banca O santo é forte e é cheio de critério Véio sono, tem mistério Pra que ficar, ficar aqui parado Vou de braços cruzados Vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar Pra que ficar, pra que ficar Ficar aqui parado Vou de braços cruzados Vendo o tempo passar Abenção Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar Pra que ficar, ficar aqui parado Vou de braços cruzados Vendo o tempo passar Abenção Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro Pois Deus é brasileiro E também vai me ajudar Abalançar Abenção 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 Mais uma realidade que na real só revela Mais uma história sem glória e sem paz O homem julga, choca, brinca de juiz Condena, boda, é foda, corta a raiz Em vez de regar, em vez de cultivar Prefere ver a vida se acabar O tempo passa, o tempo por aqui passou Nada é de graça, só que você não sacou O tempo passa, o tempo por aqui passou Nada é de graça, só que você não sacou Tudo de bom, tudo de bem, é que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê, você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem, é que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê, você vai me dizer Oh, podia me dizer Bem, deixa eu saber Oh, podia sim me dizer Bem, bem Recorda-te guerreiro, povo brasileiro Acostumado com a rotina do trabalho No dia a dia, o ano inteiro Motivos não me faltam, sobra exemplos, falta dinheiro Sobra simpatia, mas se quer brincar comigo Mano, é pela regra da vida, vai ter que suar Dançar na batida, mas não se afejar O jogo começou, só há um resultado Ganhador e perdedor Diga porquê, diga porquê, diga porquê da escravidão Quero saber, quero saber, quero saber Vem me dar a mão Diga-me, diga-me, diga-me o braço se valeu pra ver Siga-me, diga-me, diga-me os bons aos que eu E me convivo a morte Mais, 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 mais Mais uma realidade Que na real só revela Mais uma história sem glória e sem paz O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sabe O tempo passa O tempo por aqui passou Nada é de graça Só que você não sabe Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê Você vai me dizer Tudo de bom, tudo de bem É que eu tenho pra você Quero saber, quero porquê Você vai me dizer Bom, um dia me dizer Bem, deixa eu saber Bom, um dia sim Me dizer Bem Então, rapaziada, gostaria de chamar Um nosso amigo Nossa participação especial Um cara que Pra dizer que gostava da banda Não veio dar tapinho nas costas Chegou e cantou a nossa música Lá no Rio de Janeiro E a gente ficou muito feliz Que foi a música que uniu a gente Senhoras e senhores O Rapa Falcão Acho que eu forcei a barra É pra caralho Pra tá aqui, né Obrigado Outramém Tá aqui Espero não errar Porque eu guardo a música Pra caralho Não vem que não tem Um rap e outra man Banda de verdade Não tem pra ninguém Um homem com palavra É um homem da verdade É requisito básico Pra personalidade Não importa a idade A cidade ou a nação Respeito é herança Da civilização Hoje E a taxa é zero Jura é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar A taxa é zero Jura é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra Mas aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Não é só na Santa Na Leopold E no Patenon A rua é coisa muito séria Em qualquer região Aquele sofá do me deve Deve pro falcão também E ainda por cima de tudo Achar que tá tudo bem Mas a taxa é zero Jura é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar A taxa é zero Jura é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar Aquela dívida Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Viva, viva Você não lembra mais Aquela dívida Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Bem viva Você não lembra mais Não tem Não tem Não tem Rápido Sua justificativa É o ensino escolar Ele não aprendeu a dividir Só quer multiplicar Amigo, chega de conversa Já estou passando mal Resolveremos Esse cálculo No distrito No distrito Policial Pois A taxa é zero Jura é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar A taxa é zero Jura é alto Vamos conversar Ressacimento Pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás Está bem viva Você não lembra mais Aquela dívida De uns anos atrás De uns anos atrás De um Dívida De um Dívida Seu safado Você não lembra mais Dívida E os anos atrás Divida Divida Preserve esse sorriso Esse brilho, esse olhar Preserve o que eu digo Pois não falo por falar Preserve esse abraço Esse abraço carinhoso Do jeito que eu acho Pode ser maravilhoso Preserve tudo isso Tudo isso mais um pouco Dê-me tudo aquilo Que matar esse sufoco Preserve esse aperto de mão Meu amigo, meu irmão Sua irmão por mim Perguntar Diga que eu vou estar Pelo céu Vou pelo mar Vou curar e a procurar Pelo céu Vou pelo mar Vou curar e a te encontrar Preserve os nossos rios Nosso verde, nosso ar E também tudo aquilo Que tiver de preservar Preserve o que é mato Nesse mundo Nesse mundo grandioso Nesse mundo grandioso Pois muito em breve eu acho Vou pelo mar Vou pelo mar Vou por aí A procurar Pelo céu Vou pelo mar Vou por aí A te encontrar Pelo mar 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 Pelo céu ou pelo mar Vou por aí a te encontrar Posso parar Pelo céu ou pelo mar Pelo mar procurar Posso parar Pelo céu ou pelo mar Vou por aí a te encontrar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê Valeu rapaziada, obrigado. Estou rodando o mundo Com amor Em meu coração Cruzando por as estradas Em meu carrão Mavericom João Vicente, gaúcho velho Estou rodando o mundo Com amor Em meu coração Cruzando por as estradas Em meu carrão Mavericom E tenho um paraquedas para te salvar Porque trago um paraquedas em meu coração E tenho um paraquedas para te salvar Porque trago um paraquedas em meu coração Estou subindo As montanhas da guarda Estou nadando Na praia dos sonhos Estou subindo Direto para Machu Picchu Estou atravessando O lago de Aconcagua E tenho um paraquedas para te salvar Porque trago um paraquedas em meu coração E tenho um paraquedas para te salvar Porque trago um paraquedas em meu coração Graças Os comanteiros Milton Sting No baixo Jimmy Joy Violão Sérgio Rodrigues Em La Bateria Muito conhecido Como Bolada E João Vicente Gaiteiro de Primeira E grande pianista E grande pianista Minha vontade é ser bonito Minha vontade é ser bonito Minha vontade é ser bonito Mas eu não consigo Eu sempre volto atrás Eu sempre volto atrás Eu sempre volto atrás Sonho em ter cabelo comprido Mas eu não consigo Eu sempre volto atrás 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 Meu desejo é estar contigo Mas eu não consigo Eu sempre fico em paz Eu sempre fico em paz Eu sempre fico em paz Vou contar algumas histórias pra vocês Histórias que aconteceram comigo E com certeza com muitos de vocês Um, dois, três, quatro Eu vivo sozinho e apaixonado Não tenho ninguém Aqui do meu lado Meu cachorro, vemos, foi roubado Fiquei um pouco preocupado Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Meu caminho Chove pra caramba aqui no rio Penso no sul Aquele frio A TV diz que vai fazer sol Não sei se é bom Ou é pior Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Eu sigo só Meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Meu caminho No rádio toca um velho rock e rolo Fico pensando Aonde estou Nada satisfaz Nada satisfaz Nesta hora Se é assim Eu vou embora Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só Meu caminho Eu sigo só Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só E com os meus amigos Você sempre surge em minha mente Sempre você e ninguém mais É de você que eu me lembro Sempre você e ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais Eu sempre tento e não consigo Então às vezes quando a noite chega Eu fico só comigo mesmo E só me resta a saudade como companhia Como companhia Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Você sempre surge em minha mente Você sempre surge em minha mente Sempre você e ninguém mais É de você que eu me lembro Sempre você e ninguém mais Você diz que não me quer mais E que agora eu sou seu grande amigo Você me quer só a metade Mas pra mim você está Em toda parte Em toda parte Em toda parte Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro Eu não consigo ser alegre ou bem viver Eu não consigo Eu vou fazer o iê, iê, iê Eu vou fazer o iê, iê, iê Eu sou o rei do iê, iê, iê Eu comecei fazendo música nessa carreira solo Depois de, claro, depois dos replicantes Fazendo versões Aí depois eu comecei a fazer músicas Comecei a compor, ter uma certa cara de pau De compor algumas histórias E acabei gostando E tá dando no que tá dando Mas uma coisa legal depois de todo esse tempo É outros artistas, outras pessoas gravarem as minhas músicas Isso é um motivo de orgulho muito grande E essa canção já foi gravada Por uma dupla gaúcha chamada Oswaldir e Carlos Magrão Muito bacana Depois foi gravada pela Penélope Foi gravada também pelo astronauta Pinguim Chama-se Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo Um, dois, três, quatro Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo Parece uma grande bobagem Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada Nem essa canção Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo Parece uma grande bobagem Mas é o que eu sinto quando estou voando E eu tô voando Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Se eu pudesse eu deve ter связado Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada nem essa canção Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada, nem essa canção A próxima canção é uma canção nova E vocês não podem ver, mas provavelmente também devem sentir Nós estamos com a presença de um convidado muito especial E essa canção é dedicada a ele Nosso irmão Tom Capone Um, dois, três, quatro Eu vou no ritmo da vida Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou andando Eu sigo em frente a caminhar Eu vou no tempo Aonde a estrada me levar Chegando lá Quero te encontrar Chegando lá Quero te encontrar Eu vou no ritmo da vida Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou subindo E lá no alto eu vou voar Eu vou pro espaço E lá no alto eu vou voar Chegando lá Quero te encontrar Chegando lá Quero te encontrar Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou no ritmo que a vida me levar Eu vou no ritmo que a vida me levar